E aí, bonde, tudo bem? Mais um MBCast começando. Eu sou a professora Mila Borges e no episódio de hoje nós vamos bater um papo com um professor que é incrível, está aí há anos levando seus alunos a conseguirem 800 mais em matemática. Ele é professor há 14 anos, um profundo especialista na prova do Enem e em TRI e está aqui para me ajudar a desbravar a matemática. Eu estou falando de Alandson Silva. Prazer, Alandson. Bem-vindo ao MBCast. Muito prazer estar aqui com você e hoje a gente vai falar bastante coisa para desmistificar um pouquinho do que a gente tem de TRI e matemática no Enem. Olha, matemática, eu vou te falar que eu sou muito ruim, Landis. Muito! Eu nunca fui boa em matemática. É a pedra no sapato da maioria, né? Calcahar de Aquiles. Olha, eu sempre fui muito ruim. Mas eu vou te falar que eu bem fiquei traumatizada por conta de uma professora. Juro pra você, cara, uma vez, eu lembro disso até hoje, tá? Minha mãe foi brigar na escola. Minha mãe foi fazer barraco na escola. Minha mãe não era dessas, não, tá? Minha mãe era pró-professor sempre. Mas só que eu fiz uma vez uns exercícios de matemática. Eu devia ser, assim, tipo, segunda série do Fundamental. Foi uma parada que me traumatizou real. E eu não entendia a matéria e tudo mais. E aí, a professora me chamou lá e estava tudo rabiscado de vermelho. A gente corrigia com lápis de cor. E ela me deu um esporro na frente de todo mundo e eu fiquei traumatizada. Nunca mais gostei de matemática na vida por causa do professor. É, geralmente o problema é estar muito nos professores, né? Mas nós somos bons em traumatizar pessoas. Especialista do professor de matemática. Traumatizar alunos. Não, mentira. Mas a verdade, gente, é que eu sou muito fã do trabalho do Alandson. Há anos, desde que eu comecei a minha plataforma, todos os anos eu faço questão, né, Alandson? Sim, sim. De chamar lá na minha plataforma pra ele dar uma aula sobre a prova de matemática no Enem. Não é conteúdo, não. Nem ensinar a fazer conta, não, né? É sobre a prova, as estratégias. Sobre o rolê do TRI, que é o que pega... Isso aí. Que é o maior diferencial e na prova, no bloco, que faz a maior diferença em relação aos resultados. É isso aí. E a gente tem uma questão aí que eu acho que eu vou começar a perguntar. Que existe todo esse frisson com relação à prova de matemática, né? Ela vale muito. Ela tem um peso muito grande também. Sim. Pra alguma de faculdade. Fiquei sabendo. Alandson tava aqui me contando, a gente tava conversando. Ele falou que pra engenharia na UFRJ, a prova de matemática tem peso 5. Sim, é surreal. Já teve peso 4, peso 5. Ela é completamente surreal. Isso contando que é a prova que vale mais junto ou ao lado de redação. Caraca. E mesmo nos cursos que tem peso 1? É diferencial por conta das notas máximas que são possíveis alcançar. Mesmo ela tendo peso 1, contra uma outra ciência que tenha peso 2, 3, ela ainda faz muita diferença. E no final das contas, Landis, quanto vale essa prova? Porque é uma loucura. Outro dia eu trouxe aqui o Rafa de Humanas, né? Do plano do gabarito. E ele falou que assim, por exemplo, Humanas não chega a 900 e pouco. Mas matemática já passou de mil? Já passou de mil. É. Uma curiosidade, uma dúvida que muita gente tem, tá relacionado a achar que cada bloco do Enem vale mil. Porque você tem redação como parâmetro, que é de zero a mil. Então todas valem de zero a mil. E não. Cada um dos blocos tem uma nota mínima e uma nota máxima. Se você zera uma prova, você não tira zero. Geralmente, dependendo do bloco, ela começa a valer de 200 e pouco a 300 e pouco. Que loucura. Certo? E a nota máxima tem a ver com a composição da prova. Então, quanto mais difícil for a prova, mais ela vai valer. Que é uma composição das dificuldades de cada questão. Cada questão tem sua pontuação. Então, nessa composição é dado qual é a nota máxima. Matemática costuma ficar ali no 960, 980. Mas já teve um ano, se não me engano, 2016, 2015. Às vezes o ano me foge. Passou de mil. Ela valia mil e oito pontos. Mil e oito. Então, quem gabaritava a prova ficava com mil e oito pontos. Ou seja, lembro que na época foi um... Ainda estava mais no início da TRI. A galera ficou, mas como assim? Vale mil e oito. Mas ela não vale mil? Não. Ninguém nunca disse que ela valia mil. Enquanto outros blocos, como você falou, chegam ali a 800, 800 e um pouquinho. Já teve ano de, poxa, linguagens valer 690. A prova inteira. Não chegar nem a 700. Não chegar a 700. Então, exatamente... Hoje em dia, não. Hoje em dia, elas já chegam a 700, 800 pontos. 900, não. Exatamente por conta de valer tanto que mesmo com um peso menor nas universidades, no peso pelo SISU e tudo mais, matemática ainda tem uma relevância muito grande. Porque você consegue uma nota muito alta. E aí, com os truquezinhos, entendendo um pouquinho de TRI, você ainda consegue maximizar isso mesmo com poucos acertos. Caramba, é uma loucura, né? Eu, ainda bem que eu não faço mais o ENEI. Porque... Mas, assim, é muito legal. Porque quando a gente conversa com o Alandson e vê, assim, o quanto que ele conhece da prova... A gente vai chegar lá nesse rolê de mostrar a estrutura da prova, as questões e tudo mais. Até eu me sinto capaz, sabia? A Bia Júlia fala assim, eu acho que eu posso fazer essa prova aí. E os seus alunos também, né? Alandson já teve aluno que gabaritou a prova de matemática. Sim, sim, sim. 45 questões. E foi exatamente um ano depois dessa devalia mil e oito pontos. Meu Deus. 45 questões, não é pra qualquer um. Geralmente, é um dado que geralmente não sai, mas que fala muito de quem tirou mil em redação. É. Então, você tem poucas pessoas no Brasil. E aí fica aquela ideia, mas e gabaritar um bloco? Quem gabarita? Ninguém nunca gabaritou a prova inteira, certo? Geralmente, ali, 170 questões ou mais, é quando faz. Mas, por exemplo, o gabarito de matemática por ano, você tem duas pessoas, três pessoas. Às vezes, uma pessoa. É porque 45 questões certas é muito complicado. É muito, muito difícil mesmo. Mas a gente sempre tem um ou outro ali que ainda consegue fechar a prova, digamos assim. Aí é só você pensar. O gabarito em si, mesmo com muita gente, com muita experiência, até professores fazendo a prova, não é tão simples de gabaritar. É mesmo. E você já teve aluno que gabaritou? Teve Débora Borba, que tirou 900 mais também, que foi sua aluna. Ficou com mais de 900 pontos. Com poucos acertos. Ela, com 36 acertos, ficou com mais de 900 pontos na prova por fazer uma TRI bem feita, digamos assim. E o foco, a meta geral da TRI, que é o que a gente sempre busca, é 800 mais pontos com o mínimo de acerto possível. E a galera tem conseguido bastante. Cara, e essa loucura de TRI? Que eu realmente, assim, às vezes as pessoas me perguntam. Ah, Mila, e o TRI? Gente, eu não entendo muito bem disso. Eu sei que é um cálculo muito louco. A Alannson mesmo já tentou me explicar algumas vezes, né? E o Alannson faz curso disso, de TRI, de não sei o que lá. E eu sei que existem muitas questões, muitos mitos relacionados à TRI. Eu lembro, inclusive, que quando a Nath Cardoso, que foi nossa aluna, né? Lá no Fator e Tudo, mas ela passou. Acho que de um ano para o outro, ela teve basicamente a mesma quantidade de acertos. Acho que mudou uma questão. E o TRI fez toda a diferença para a produção dela. Então, assim, eu sei que tem muitos mitos relacionados a isso. E você fala muito de uma questão que se chama coerência da prova, né? E tudo mais. Quando você dá aula lá no curso, você sempre fala disso. Gente, vocês precisam mostrar para a banca que vocês são coerentes e tudo mais. Exatamente. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Perfeito. O que acontece? A gente tem, no histórico da TRI, no histórico do Enem, alguns momentos que geraram até alguns mitos relacionados à TRI por conta do entendimento que foi meio que gradativo de como funcionava. A maioria das pessoas está acostumada muito com o modelo clássico, né? Que é você ter uma pontuação por questão. Então, fica bem simples de você fazer, contabilizar notas e tudo mais. Quando a TRI entra com um modelo bem específico, muito diferente, um modelo estatístico bastante complexo, primeiro que demorou bastante tempo para as pessoas entenderem. Então, eu mesmo, no início, fiz curso, eu lembro que eu ia para a PUC fazer aprofundamento com os professores da UFRJ, ainda estava lá no início, finalzinho da faculdade, trabalhando muito nisso para entender o que estava acontecendo. E foi ensinado muita coisa, porém muita coisa virou lenda urbana conforme o tempo foi passando. E essas agendas urbanas surgiram pela tentativa de explicar algo que é muito complexo, então você faz alegorias. E essas alegorias, às vezes, elas são interpretadas de forma errada. E aí, conforme uma pessoa... Vira um telefone sem fio. A primeira pessoa que entende muito, monta uma alegoria. Aí essa alegoria vai para outra pessoa, ela não entende muito a base, ela repete a alegoria. Aí essa alegoria vai sendo repetida e vai mudando o contexto da base. Isso vai mudando, mudando, mudando. E daqui a pouco você tem uma coisa que não tem nada a ver com o que era inicial. Um dos maiores... A internet pulveriza a informação, né? É, equivocada. Fica replicando, replicando. Aí vai mudar, muda, muda, muda um pouquinho. E não tem a base. O que é que acontece? Fala-se muito, por exemplo, tem uma alegoria clássica que ela é interessante para tentar falar. Porque eles sempre pensam como funciona a TRI. Porque como a TRI sabe que eu chutei uma questão. Isso, isso. Na época, lá no início, as pessoas eram bem desacreditadas. Mas como assim? Isso é impossível. Como ele vai saber, vai ler minha mente e tudo mais? Não, são coerências bem específicas. E aí são montadas algumas alegorias para tentar explicar isso. Qual é um dos maiores mitos... São dois mitos clássicos. Um dos maiores mitos, um por alegoria e um por erro mesmo. Que é aquela coisa simples. Todo mundo já ouviu uma dessa na vida. E sempre que eu falo isso para os alunos, eles já ouviram alguém falando. Que é assim. Como a TRI sabe que eu chutei? Ah, você tem três questões de probabilidade na prova. Uma fácil, uma média e uma difícil. Se você acerta difícil e erra fácil a média, você acertou chutando. Então, basicamente, ela sabe que você errou. Isso é uma alegoria. Não funciona assim. A TRI não vai fazer comparação de questões por assunto, por tema, nem nada desse tipo. Isso é só uma alegoria para as pessoas entenderem. Só que isso gera um problema. Que é os alunos com medo de acertar questões difíceis e ser punido pela TRI severa. Como se a TRI fosse um professor malvado. Se eu achar que é muito difícil, eu não vou nem tentar fazer. Exatamente. Não, eu vou perder ponto porque eu acertei a difícil. Você nunca vai perder ponto porque acertou uma questão difícil. Você perde, deixa de ganhar ponto porque errou uma fácil. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí surge essa alegoria. Como funciona o esquema? Cada uma das questões do Enem, isso não só de matemática, todas as questões. Elas são pré-testadas, certo? Para você ter a ideia. Há anos atrás, eles começaram a fazer testes das questões do Enem cinco anos antes do Enem, do novo Enem ser estabelecido. Em 2005, eles já estavam fazendo testes para ele ser estabelecido em 2009. Cada questão recebe três parâmetros e um gráfico específico sobre o seu nível de dificuldade, sua composição e tudo mais. Não, cada questão tem uma estrutura. Esse gráfico tem três parâmetros e uma curva. Essa curva, eixo X e Y, falando de matemática, é um gráficozinho que vai falar qual a probabilidade de um aluno que tem uma proficiência acertar. O que é proficiência? A nota do aluno. Então, por exemplo, ela pode dizer assim, ela tem uma curvinha que diz, a probabilidade de um aluno que tem média 300 acertar é 100%. De um aluno média 500 é 40%. E esse gráfico vai mudando até chegar ao ponto de o aluno de proficiência 900, 100% de acertar. E aí você vai definindo o que é uma questão fácil, média e difícil. Não é fácil, média e difícil porque alguém olhou lá e classificou. Essa é fácil, essa é média, essa é difícil. Não. Na testagem, por conta desses três parâmetros, ela vai receber um gráfico que vai mostrar o que se espera dela. Então, quando se fala dele saber que você chutou e aí entra a coerência, não é de uma para outra questão. Dentro da coerência, significa de 45 questões que você fez, você tem uma coerência de acerto nas probabilidades que se esperam que você acerte, que é esperado que você acerte. Por quê? Se você acertou todas as questões que se esperava que alguém com proficiência 700 acertasse, você é um aluno de 700 mais. Agora, se você errou várias questões que se espera... E acertou uma? Então, você não é. Então, você chutou. Você chutou. Entende? Então, não é simplesmente por três questões, fácil, médio e difícil. É toda a conversa. E aí, é um erro clássico, tá? O Enem, a TRI, não leva em consideração assunto. Leva em consideração competências e habilidades. É, isso daí... Matemática tem oito competências, trinta habilidades. Então, sete competências, trinta habilidades. Ou seja, cada questão está conversando teoricamente entre si. Elas não dependem uma da outra, mas elas estão trabalhando nessas habilidades e você... Esses gráficos estão baseados nessas habilidades e aí você vai dizer a sua coerência dentro dessas habilidades, dentro da sua faixa de acerto. Por isso que tem uma flutuação bem grande. E geralmente essa flutuação é bem grande nos extremos. Quem tem pouco acerto e quem tem muito acerto. Porque ano passado, nos gráficos de acertos nos microdados do Enem, você vê pessoas que matemática com 40 acertos ficaram com 920 e com 40 acertos ficaram com 820. Ou seja, até rir de fato... 100 pontos de diferença para pessoas que erraram 5 questões. É. Faz muita diferença, realmente muita diferença mesmo. Muda tudo. E tem essa história, Alannis, que eu já ouvi também, que eu não sei se é mito ou se é verdade. Que existe ali nas opções uma que é muito errada, uma que é absurda, uma que é mais ou menos... E que a pontuação vai variar de acordo com o que o aluno marcar. Ah, isso é verdade ou é mais um mito? Esse daí é um mito que eu acreditei durante um bom tempo, tá? Eu acreditei também. Eu acreditei durante um bom tempo. Lá nos primórdios, quando eu estava começando a entender de TRI e pensar, falava-se da questão mais certa. Que era da alternativa mais correta. É, que falava assim, ah, você fica em dúvida entre duas. É, se você errou, mas o seu erro não foi algo bizarro, você ganhou uma pontuação. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Meu mundo, cara. Acerto, acerto. Mas muita gente ainda acredita. Exatamente. É esse ponto, porque a TRI não leva em consideração a... Todas as alternativas, sempre vai ter uma mais certa ou não. Por quê? Todas as alternativas erradas do Enem, das questões do Enem, elas não são moldadas pelo absurdo. Não é aquelas questões de concurso que você tem. Ah, a resposta é 30. Então você bota nas alternativas 10, 20, 30, 40, 50. Bota números próximos. Não, todas as alternativas são pensadas para, caso você tenha uma falha na habilidade que está sendo cobrada, você cai na outra alternativa. Entendi, caramba. Faz muito sentido. Então, por isso que ele é muito... Um erro de cálculo, dependendo da habilidade, né? Pô, se ele não botar um sinal certo aqui, ele vai chegar nesse outro resultado e é possível que esse outro resultado esteja antes. Que é o que as pessoas chamam de pegadinha, que não é pegadinha. Você está sendo testado a nível de habilidades. Então, se a sua habilidade falha em algum ponto, você não tem aquela habilidade. Então, pensava-se que, ah, eu tenho que fazer três cálculos nessa questão. Eu tenho que mostrar três habilidades nessa questão. Eu tenho que saber fazer uma conversão de unidades, eu tenho que saber calcular um volume e eu tenho que saber fazer uma porcentagem. Se eu fiz a conversão de unidade errada e fiz todos os resultados de cálculo certo, eu chego na alternativa A. Se eu fiz a conversão certa, mas fiz o volume errado, usei a fórmula errada, eu chego na B. Se eu fiz a primeira certa, a segunda certa, a terceira errada, eu chego na C. Então, você está sendo medido ali no geral. Mas as outras alternativas, elas estão também, tem uma... Uma coerência. Uma coerência. Mas isso em todas as alternativas do Enem sempre tem coerência. Nenhuma alternativa errada está ali aleatoriamente. Então, se não todas as questões vão ter níveis de pontuação diferentes. E se acreditava muito nisso, por conta exatamente da variação de questões. Até surgiu o mito de, ah, se você pegar duas pessoas que acertaram a mesma quantidade de questões e acertaram as mesmas questões, elas têm pontuações diferentes. Não. Se elas acertarem as mesmas questões, você vai ver a pontuação delas iguais. Você vai ver a quantidade de questões iguais gera muitas pontuações diferentes, que é o que gerava essa ideia de que alternativas erradas dão pontuação errada. O outro mito, que esse é muito clássico e é antigo e, repetir ele, é problemático hoje em dia, está relacionado à pontuação máxima da prova. Ah, se a pontuação esse ano de matemática foi mais baixa do que ano passado, significa que a prova estava mais difícil e as pessoas tiveram uma pontuação mais baixa. E não. Não, necessariamente. É o contrário, na verdade. E é? Se a pontuação está mais baixa, a prova foi mais baixa. Foi mais fácil. Foi mais fácil. Foi mais fácil num contexto geral. Ela pode ter tido uma ou outra questão mais difícil. Mais difícil. Mas no contexto ela foi mais fácil. Por quê? A pontuação é definida, obviamente, depois da testagem das questões, etc. Quando você compõe uma prova, aquela prova já tem uma pontuação, porque cada questão vale alguma coisa específica. Então, aquela prova já tem uma pontuação, quanto ela vale de mínimo e quanto ela vale de máximo. Os alunos só entram para ver se eles vão conseguir o máximo ou não. E aí tem o mito do... A pontuação tem a ver com as pessoas que fizeram a prova naquele ano. Porque é exatamente... As pessoas eram mais inteligentes. Se tem menos pontuação, as pessoas tiveram desempenho pior. Então, por isso que a nota foi menor. Isso daí virou um mito tão grande que o Inep colocou, decidiu, depois lá de 2017, de tanto que isso era repetido, colocou na cartilha do Enem. Agora tem um ponto lá na cartilha do Enem dizendo, não é assim que funciona. A sua nota não depende do desempenho dos outros. Está lá na cartilha. Então, se alguém ainda repete isso hoje em dia, basicamente não leu a cartilha. Não leu a cartilha. E é o que mais tem, né? Exatamente. Gente que não leu a cartilha repetindo coisa... Exatamente. Então, é um problema bem grande repetir algumas coisas que foram verdades. Eu acreditava nisso lá para 2013. Eu achava que era assim, porque ainda estava começando a entender como funcionava a TRI. Mas, para ter ideia de como se foi repetido durante tanto tempo, o Inep decidiu colocar lá. Não, funciona. Não é assim. Então, para ficar bem claro que não é assim. É, porque... Ó, criatura. É. Para de... É porque a pessoa bota a culpa no outro. Não, eu não fui bem na prova porque a galera que fez a prova... Exato. É sempre uma indignação no final. Ano passado teve a indignação do... Mas todo mundo tirou... Trinta e poucos acertos, ficou com pouca nota. Meu Deus, está tudo errado. Aí a culpa da TRI. É o clássico, a culpa é daquilo que eu não consigo compreender muito bem. É, é. Então, é a culpa de alguém. Mas, às vezes, é só nossa mesmo. Às vezes, é só você que não está com a estratégia correta, né? Exatamente. Não está fazendo o que tem que ser feito. E eu queria saber também, Lândia, então, né? Partindo, então, disso, entendendo o que é mito, o que é verdade com relação à TRI, essa questão da coerência que é muito importante para o aluno e tudo mais. Quais são as características, a composição da prova pelo Inep? Assim, pelo ponto de vista do Enem. O que o Enem quer quando ele compõe a prova da maneira como ele a compõe? Beleza. Matemática, ela tem uma característica muito específica. A prova não é uma prova extremamente conteudista, como outros vestibulares. Então, ele não quer saber se você gravou infinitas fórmulas perdidas de matemática, conteúdos bizarros. A prova costuma girar sempre em torno de uma base, certo, de assuntos e explorar habilidades e nível de dificuldade dentro dessa base de assuntos. Então, a gente tem uma parte que é muito repetitiva e alguma que tem uma flutuação. São 45 questões. Nos últimos anos, de 2019 para cá, que tem uma característica bem específica na prova, a gente pode contabilizar ali pelo menos 20 a 25 questões só falando de assuntos de matemática básica. Razão, proporção, regra de três, probleminhas do primeiro grau, estatística, coisas que são básicos na matemática. Você não precisa saber muitas fórmulas e tal, mas aí tem um porém. Ser matemática básica não necessariamente é matemática fácil. Significa que são só questões fáceis. Significa que são questões que têm assuntos básicos da matemática que você terá questões de porcentagem difíceis. Por quê? Vai cobrar uma habilidade, obviamente, que tende a não ser as mais difíceis da prova. Mas você vai ter uma outra mais difícil que vai cobrar essa habilidade. E aí é um problema quando a galera pensa, não, se é porcentagem eu tenho que acertar todas. Nem todas. Algumas são muito difíceis. Mas tem essa primeira composição dessa base matemática e depois eles vão acrescentando. Geralmente ali, cinco questões de geometria plana, sete, oito questões de geometria espacial. Às vezes tem, às vezes não, uma funçãozinha, certo? E os outros temas são esporádicos. Logaritmo, matrizes, mas não expande muito. Por quê? Porque, como é baseado em habilidades, com poucos temas pode se cobrar muita coisa relacionada a isso. Tem muita variação. A escolha de proporção, você tem várias coisas que você pode cobrar. As habilidades de matemática, principalmente, sempre estão ligadas. Quando você vê as competências, cada competência está ligada a uma área da matemática. Seja estatística, proporção, geometria, álgebra e tudo mais. Todas as competências têm duas habilidades em comum, que é poder de resolução de situação problema e proposta de intervenção a uma situação dada. Isso vai se repetir em toda a competência. Todas as competências. Então, poder de resolução de situação problema utilizando ferramentas geométricas. Poder de resolução de situação problema utilizando ferramentas de grandezas. Poder, álgebra e tudo mais. Ou seja, por isso que a prova tem muito daqueles probleminhas, aquelas historinhas que depois viram meme no Twitter. Porque a ideia é uma proposta de intervenção, o poder de você resolver um problema. Uma situação que foi colocada para você, você tem que resolver aquela situação usando uma ferramenta matemática. Nos últimos anos, o Enem tem colocado algumas questões mais diretas. Matemática tem vindo com questões mais cruas, mais diretas, tipo comandos diretos, que aí são questões mais conteudistas. Mais objetivas. Mais objetivas. Mas não foi ano passado, somente ano retrasado. Ou seja, tem que se preparar para o que é o modelo da prova diretamente. E ela está tendo essa característica mais direta. Que para alguns é melhor. Para alguns, se você não se preparar para isso, se torna mais complexo. Mas isso para quem está pensando em gabaritar a prova, tá? Quem está pensando ali para os 43 acertos, 44. Que é o nosso sonho de princesa, né? Exatamente. Mas no geral, no geral, 800 pontos em matemática, só um dado aqui. Ano passado, para você chegar a 809 pontos em matemática, você precisava de 25 questões. 20, 23 questões. Metade mais um. Mentira. 23 questões já dava 800 pontos. Pela TRI. Porém, teve gente com 23 questões que ficou com 500 e pouco. É muito louco. Teve pessoas com... Para ter ideia, o 900 em matemática que é tão sonhado, é tão absurdo. No ano passado, você precisava de 29 questões. E você já chegava a 900 pontos. Obviamente que é uma TRI perfeita. É, é. Uma TRI perfeita, absolutamente coerente. Mas é possível. Já dá para ver que é possível. Com estratégia, né? Com estratégia correta. Com estratégia, sabendo, conhecendo a prova. A ideia é sentar lá na prova e saber o que te espera. Não pode ser uma novidade. É. Você tem que saber, você está ali simplesmente para replicar algo que você já conhece. Não é uma surpresa. Eu acho que isso que você falou também, né? De que assim, a prova... Você tem que estar preparado para a prova. E você vai ver que a prova vai ter lá as suas questões que agora, né? De uns tempos para cá, tem aparecido mais conteudistas mesmo e tudo mais. Isso joga por terra, né? Faz cair por terra essa ideia de que assim, só o estudo por questão basta, né? Exatamente. Você tem que equilibrar a questão. Porque tem as fórmulas mágicas que a gente vê na internet, né? Não, só você fazer, só a questão, não sei o quê. Exatamente. Tem que conhecer a estrutura, mas se você quer um desempenho exímio, muito alto, existem degraus que você tem que percorrer. Obviamente, existe o degrau da base, depende do que você precisa. Mas se você precisa ou quer, também é uma possibilidade. Existem estratégias específicas. Só fazer uma correção de dado, foram 32 acertos para 907 pontos, tá? Estou colocando aqui, puxando aqui os dados para ficar certinho. Um homem de dados, um homem de dados. Então, beleza. Agora, né? Compreendendo a composição da prova, eu queria que você falasse um pouquinho, isso eu acho sensacional quando, eu fico chocada, quando o Alandson vai dar essa aula lá no, pra galera do MB, né? Do método blindado. As características das questões, né? Da prova, assim. Porque, às vezes, ele mostra umas questões, assim, que eu falo assim, gente, mas não é a mesma questão? O Inep tá repetindo questão de um ano pro outro, né? Na verdade, não tá repetindo a questão, mas existem... Padrões. 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 O que que acontece? Entender a prova em si, isso é muito pra quem resolve muitas questões e muitas pessoas resolvem muitas questões e não percebem padrões. A gente tem que entender que, quando a gente fala de Enem, tem que se entender que é uma prova muito bem formulada. Tem uma... Só dar um... Uma informação aqui. Eu lembro que no primeiro curso que eu fiz sobre TRI, lá atrás, o professor, que foi meu professor na faculdade na UFRJ, ele falava assim, ele me explicou uma coisa que eu nunca tinha reparado, que era, se você reparar, todas as alternativas do Enem, as alternativas das questões, elas têm que estar em formato trapezoidal. Como assim? Ou um trapézio retângulo, que tem uma decidinha, ou ao contrário. Por quê? O tamanho das alternativas tem que sempre estar em ordem crescente ou decrescente. Nunca você vai ver uma alternativa com texto muito grande, depois uma com texto pequeno, depois outra muito grande, depois outra muito pequena. Elas sempre estão ordenadas bonitinhas, para não induzir a pessoa a marcar algo visualmente. Ou seja, a prova é muito bem estruturada. Ela é bem lançada. Muito, muito, muito bem estruturada. E aí você vai perceber nas questões de matemática, falando de matemática propriamente, que todas as questões têm uma estrutura que eu chamo de estrutura de três partes, que é a introdução, que é a contextualização, certo? A particularização e o comando. Pensa comigo nessa ideia da situação-problema. Você está falando do enunciado mesmo, de como a questão se apresenta para o aluno. Todas as questões de matemática, todas elas vão ser divididas nessas três partes. E é muito importante, se você vai se preparar para uma prova, você entender a composição, a estrutura de um enunciado. E esse enunciado em matemática pensa lá na resolução de uma situação-problema. A questão, no primeiro momento, vai contextualizar, ele vai te contar uma historinha, vai contextualizar, a gente está falando de uma fábrica em um país tal que tem qualquer coisa. Aí ele vai particularizar, ele vai pegar esse e botar numa situação específica. Teve um dia que uma pessoa fez tal coisa. E aí ele vai te dar o comando, ele vai te pedir alguma coisa dessa situação. Então, todas as questões, por mais direta que ela seja, ela tem essa estrutura de três partes. Alguns textos muito grandes, alguns textos mais curtos, mas ela tem essa estrutura. Então, eu vou entrar no Enem e dependendo em matemática, dependente da questão, eu tenho que entender que ela tem essa estrutura. Por quê? Porque eu vou buscar as informações dentro da estrutura. Às vezes vem separadinho por parágrafo, bonitinho. Primeiro, segundo, terceiro, tudo bonitinho, bem estruturado. Cara, Lândia, eu lembrei que você tem uma aula que você ainda não deu essa aula lá no MB e eu vou cobrar que você dê essa aula no MB, que é o português da matemática. É sobre isso também, né? Sim, sim. É uma das questões que você é bom. Sim, sim. O português da matemática, cara. O português da matemática, que maravilha. Todo do enunciado, construção. Então, com essa estrutura, entendendo essa estrutura, você consegue começar a perceber alguns padrões. Primeiro, alguns padrões bem específicos. A prova em si, eu costumo dizer que eu uso uma estratégia com os meus alunos, que é dividir a prova em três momentos diferentes. E aí, eu vou explicar as características que se encaixam em cada um desses momentos. Eu uso o método que quem joga xadrez conhece, né? Que o xadrez é dividido em três partes. Abertura, meio jogo e final. Geralmente, quando você estuda xadrez, você estuda só finais, só meio jogo, só aberturas. E eu uso a prova de matemática assim. Abertura, meio jogo e final. Na abertura, é o momento que a gente escolhe as questões pra fazer, simplesmente pela aparência delas. Porque tem muita gente que ouve assim, ah, você não pode fazer a prova na ordem. E aí, a pessoa pensa assim, tá, não fazer na ordem é o quê? É eu ler a questão, decidir se eu vou fazer agora ou não e depois ler a outra? Não, não é assim. É fechar o olho e botar o dedo. É, não é assim. Ah, não, vou tentar fazer a primeira, a segunda, a terceira, etc. Por quê? A coerência na prova de matemática tá muito relacionada a você ter que passar a prova toda. Você não tem problema em chutar uma questão. Você não pode chutar uma questão porque não deu tempo de fazer a questão, não deu tempo de ler. Não pode chutar sem ler. Que aí você destrói a tua TRI. É a clássica assim, só um parênteses. Lá no gráfico que você fala da sua proficiência. Imagina aquelas pessoas que eu acertei 30 questões, mas eu só fiz 30. Chutei 15 no cartão de resposta porque não deu tempo. Pô, imagina você vem mostrando para a TRI que você é uma pessoa de proficiência 800, 800, 800. Nossa, é uma coerência perfeita. Acertando o que tem que acertar, errando o que tem que errar. Só que não deu tempo de você chegar no final da prova. Aí nesse final você vai e chutou tudo no cartão de resposta sem ler. Acabou a tua coerência. Então... Que é a questão que você tinha que acertar pela tua coerência. Exatamente. Você está errando. Aí você lembra lá do gráfico que espera a coerência na prova inteira. Então é muito disso. Caraca. Então você precisa chegar até o final da prova mesmo que você escolha as questões. E aí muita gente pensa. Mas chegar no final da prova, eu ler na prova toda é muito difícil. É porque na abertura da prova você não vai ler. Você vai achar as questões mais fáceis visualmente. E é folhando a prova. Não é nem na questão para saber se ela é fácil, média ou difícil. Que muita gente pergunta. Mas como eu sei que a questão é fácil, experiência e um pouquinho de estratégia. As questões mais fáceis do Enem, eu até trouxe umas imagens se colocar... Vamos colocar na tela. Essas mais simples. Elas têm uma estrutura bem específica. Que eu chamo de questões texto, tabela, texto. Na tela para vocês. Elas estão divididas nessa estrutura de contextualização, particularização e comando. Mas geralmente, um texto, uma tabelinha, um gráficozinho e um texto. Essas questões são na sua maior parte de estatística, regra de três, razão e proporção. Ou seja, quando você olha elas uma do lado da outra, elas parecem a mesma questão. Tipo, você pega todos os anos do Enem, você bota uma do lado da outra e é a mesma coisa. Caramba, é a mesma questão. Quando você acostuma com a aparência dessa questão, você consegue... Eu faço sempre isso com meus alunos. Geralmente é assim. Eu mostro a primeira... Tá vendo essa característica? Memoriza. Eu vou passar a prova e você vai me apontar quando aparecer uma questão irmã. Que é igual a Zé a ela. Aí, tipo, num primeiro momento... Ah, não. Não é bem assim. Quando você vai passando... Ali, ali, ali. Tem uma. Ah, vou passando. Ali, ali, tem outra. Então, a dica é essa. Você percebe que... Tu consegue descobrir qual questão você vai fazer. Sem ler, simplesmente passando as páginas, vendo a estrutura da questão visual, você já sabe que aquela dali é uma questão... Obviamente, nada é 100%. Mas, 99% das vezes, vai ser uma questão fácil. São três modelos básicos para essa abertura. O texto, tabela, texto. As mini questões, que eu falo que são as questões pequenininhas que não assustam, que são questões com um textozinho de três linhas, certo? Que elas são sempre muito, 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 muito fáceis. Tem imagem? Tem imagem delas também. Coloquei elas também. São textos bem pequenos. Uma linhazinha que, geralmente, é a questão de só mudar escala. É a questão de... Unidade de medida. Fugiu o nome. Unidade de medida. Questõezinhas que é só fazer uma multiplicação. Questões bem simples, que você consegue identificar também no visual. Na estrutura da questão. Porque são bem curtinhas. Sim. Objetivas. E questões de itens. Geralmente, elas dão um pouquinho mais de trabalho, mas elas também são bem simples. Que são questões que têm um texto. Ao invés de uma tabela, ela tem uma descrição de itens. Que é... Você vê ali que tem até os asteriscos fazendo os itens bonitinhos. E tem um, dois, três, quatro, cinco. Que são questões que você, geralmente, tem que escolher. Uma delas, geralmente, é... Uma família vai viajar e precisa de uma mudança, botar uma estátua dentro de uma caixa. Aí ela tem o modelo um, modelo dois, modelo três, modelo quatro, modelo cinco. Qual caixa cabe? Então, é uma questão que você já chega e faz. Ah, Anderson, mas se der muita conta. Se der muita conta, você faz também. Por quê? Outra dica. Existe uma diferença entre questão longa e questão infinita. O que é uma questão longa? Aquela que você olhou, nossa, se eu fizer essa conta, essa conta e essa conta, eu acabo a questão. Ela é finita. Pode demorar um pouquinho, mas é finita. O que é questão infinita? Hum, eu acho que eu sei fazer essa questão. Eu acho que eu consigo. Eu acho que tá aberto. Eu acho, é. Eu acho que eu entendi. Você não sabe chegar no final. Você já definiu o que você vai fazer pra chegar até o final? Não. Ah, eu vou pensar um pouco. E aí, a maior armadilha pra uma pessoa, e às vezes quem é bom é matemática, é você se sentir confortável numa questão. Que aí você tá confortável. Hum, eu acho que dá. E você pensa. Hum, pensa. Pensa. Aí tenta. Ih, não deu. Ah, mas se eu fizer essa mudança... E o tempo tá passando. E aí você já tá ali confortável, você perde a noção... Você já não tem relógio. Você perde a noção do tempo, você não vai nem prestar atenção se o aplicador tá tirando alguma coisa. E aí você foi 15 minutos naquela questão sem perceber por que você se viu confortável. Essas não são pra fazer, mas esse modelo que você define o povo, eu vou fazer um monte de multiplicação chata. Faz. Mas eu já sei. Eu sei o que eu tenho que fazer pra chegar no final da questão. Você definiu. Então, nessa primeira leva, se você, ó, você pega, faz um teste. Pega a prova do Enem, papira ela assim e olha esse tipo de questão, você vai achar pelo menos 15 questões. De 11 a 15 questões que você faz na primeira leva, na abertura da prova. Sem ler a prova, você já foi do início ao fim, já garantiu as questões mais fáceis. Obviamente, pode ter uma ou outra fácil que não se não foi vista nessa parte, ou você pegou essa estrutura e ela era muito difícil de você jogar pra fora. Mas você deu uma peneirada absurda na prova. E você garantiu coerência. Que você foi direto nas questões que tem que... Que você realmente, que a TRI vai esperar que você acerte. Porque você foi dentro de habilidades. Porque essas questões são parecidas, porque elas trabalham habilidades parecidas. Então, a tua coerência vai ficar magnífica só na abertura. E aí, na abertura, você já botou ali 700 pontos em matemática. Só na abertura, já botou? Só na abertura. Puxou ali, sem ler a prova. Simplesmente olhando as características. Nossa, essa daqui é bonitinha. Foi. 680, 690 pontos já garantidos na abertura. Pra depois e pras outras partes. Então, texto, tabela, texto. Mini questões e questões de item. Que tem itens, isso. Itens específicos. A primeira leva, já leva todas elas. Na abertura. Na abertura. Próxima jogada do xadrez, qual é? Meio jogo. Aí que vai ser o momento principal. Mas antes do meio jogo, nessa mesma abertura, você já vai separar o que é final. O que é final? Trouxe uma imagem também pra vocês verem. São questões que têm uma estrutura gigantesca. É questão que é uma coluna inteira ou, às vezes, uma página inteira. Tem questão que é página inteira? Tem. Tem questão de matemática que é uma página inteira, coluna dupla. Ou coluna única. Eles botam a página inteira. É surreal. Por quê? Porque são questões que usam a mesma estrutura. Ela tem a mesma estrutura. Contextualização. Aí, geralmente, não é mais. Mas é particularização. E uma pergunta. Só que são questões que vão ser muito complexas de entendimento. Ela é o que eu chamo de questões de vários momentos. Ela fala uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E que faz uma pergunta. Normalmente demandam mais tempo, então, pro aluno. De entendimento. Às vezes, ela não é difícil, algebricamente, de fazer conta. Mas até você entender o que é pra fazer, você vai gastar muito tempo. Geralmente, o Aden coloca muito isso em questões de jogos. Ele fala que existe um jogo. Aí, esse jogo... Aí, ele começa. Um jogo que foi criado. Tem uma regra. Você pode fazer isso. Você pode fazer aquilo. Aí, ele fez a contextualização. Aí, ele particulariza. Fulaninho foi jogar esse jogo. Ele tava pensando em tal coisa. Ele queria fazer isso. Queria fazer aquilo. Aí, ele fez aquilo. Ele fez aquela modificação. Ele levou pra aqui. Ele levou pra lá. E etc, etc. Aí, ele vai particularizar. Considerando... Vai fazer o comando. Considerando isso que ele fez dentro desse jogo, que tem todas essas variações, determina tal coisa. Ou seja, quanto tempo você vai demorar pra entender? A ideia é o inicial entender o que que tá acontecendo. Então, é uma questão que vai demandar tempo. Até você conseguir definir. Porque, geralmente, elas não são questões de matérias específicas. Mas, são questões de, exatamente, resolução da situação. Essas questões são pra final de prova. Por quê? Porque elas são abertas em relação ao tempo. A não ser que você leu. E eu nem recomendo ler. Entendeu na hora. E foi no estado. Aí, você é um gênio. Só pra começar. Você é muito diferenciado. Muito, muito, muito. Porque, geralmente, você vai ter que ler essa questão umas quatro vezes e volta. E, cara, alguns desses textos são maiores do que os textos da prova de português. São gigantes. E você não vai fazer sem ler. Não tem como não ler, tá? Essas questões... Porque ela vai te apresentando os dados que você precisa pra compor. Tem que ler. Exatamente. A questão. Então, isso vai pro final. Aí, o meio-jogo são as questões clássicas. Que ela tem também uma estrutura que são as questões que você vai brigar. E aí, você vai voltar pro início da prova. E aí, você vai definir o que você vai fazer mediante ao que você se sente mais confortável. Ah, é uma questão que tem uma figura pra ser geometria que é mais fácil. Ah, é uma questão que tem essa estrutura de contextualização. Mas são textos medianos. Trouxe também um exemplo disso. São questões blocos. Elas parecem... Elas não te dão informação nenhuma. Assim, visual. Elas são um bloco de texto. Que você não consegue definir do que aquilo ele tá falando quando você olha de primeiro. Porque é só um bloco de texto. É um monte de letra num bloco bonitinho. E elas são muito parecidas. Essas questões é que você vai ler e definir. Eu vou fazer agora ou eu vou deixar pra daqui a pouco. Daqui a pouco. Não é pro final. Daqui a pouco. Final são essas questões. Exatamente. Você vai ter em base umas 15 questões que você fez na abertura. Umas quatro que você já vai automaticamente jogar pro final. Então você já tá ali com metade da prova. Essa outra metade que é o meio-jogo é onde você vai ficar fazendo a mudança. Ah não, essa daqui... Não, vou pra próxima. Essa daqui... E vai identificando uma ordem pra fazer essas. Porque agora o seu objetivo é ganhar essas. As do final é por causa do sobretempo. Mas... Dessas do meio-jogo, Conta muito a habilidade do aluno? É o que o aluno, ele é melhor? Assim? Eu tenho uma facilidade maior com, sei lá, geometria? Então, nesse meu jogo, cada modelo de questão, cada matéria especificamente, tem uma estrutura também bem específica que você também consegue identificar. E aí vai do que você tem mais facilidade. Digamos assim. Mas quando você faz um treino direcionado, você direciona a ter mais facilidade naquilo que tem mais relevância. Então, você vai conseguir identificar. Todas as questões de matrizes do Enem têm a mesma estrutura. Elas são idênticas. E aí, se você treinou, você sabe que elas são muito simples. Se você não treinou, ela vai te assustar. Se você treinou entendendo que você estava treinando, não matriz, saber matrizes, mas matriz no Enem, você tem uma estrutura específica. Toda questão de função do primeiro e do segundo grau, função afim quadrática, tem uma estrutura específica no Enem. Então, aquele treino específico te leva para aquela modelagem. Você vai conseguir levar toda a questão de projeção ortogonal, que é clássico no Enem e tudo mais. Então, dentro desse meio-jogo, você vai escolhendo, dentro dessas características, aquelas que você ordenou treinar e que são mais tranquilas. O treino, né? Ele é diferencial nesse momento. Conhecer a prova nesse nível, você mostra no desbravando a diferença. E aí, no fim, você vai para essas de blocão e aí você ganhou ali 30 e poucas questões e, geralmente, você já está ali. O 800, você consegue fazendo a abertura e pegando as mais tranquilas desse meio-jogo. 900, você consegue fazendo a abertura, pegando ali mais umas 20 questõezinhas no meio-jogo, que dá. E aí, quem quer ir para o 940, 950, aí a gente briga mais especificamente. E aí, a gente tem algumas dicas bem específicas para quem está indo para a batalha campal, digamos assim. De botar o nome lá na bandeira e fincar a bandeira no 900 mais, né? Exatamente. Eu sempre lembro também, pensando nessa questão de estratégia de prova e de conhecer a prova e tudo mais, uma história, uma vez que você me contou, que assim, você fala isso, às vezes o aluno, ele tem a coisa do ego dele, né? Sim. Que ele começou a ver a primeira questão difícil. A segunda, não, tem que abrir mão dessa, tenho que abrir mão dessa. Quando chega na quarta questão, ele fala assim, agora é uma questão de honra, eu não vou abrir mão mais de nenhuma questão. E eu lembro, inclusive, que você falou assim, pô, no ano tal, por exemplo, quem pegou a prova de cor tal... Prova de 2016 azul. Foi uma prova difícil, porque as primeiras questões eram porrada. É. E isso assusta o cara que fala assim, porra, mexe com o psicológico de quem não tá treinado. Exatamente. Porque fala assim, não sei essa, não sei essa, não sei essa, não sei essa. Caraca, não deu pra mim. Tchau, Enem, mãe, pai, ano que vem estou aqui de novo. E o aluno tem que aprender a abrir mão. E o importante do treino é isso, você saber que assim, não é pessoal, eu não sou uma pessoa burra. É a configuração da prova que veio ruim pra mim. Eu sempre falo pros alunos, se você entra sem conhecer a prova, eu falo isso muito pros alunos, se você entra sem conhecer a prova, ela vai te atropelar. Porque você tá indo pra uma coisa às cegas e você não tá preparado pra estrutura. São 45 questões que vão te assustar. Nessa prova, por exemplo, você abria ela, a prova azul, ou seja, são quatro cores, a ordem das questões é diferente. Então, outra coisa. São as mesmas questões, só... É, já que aquele mito de as 15 primeiras são fáceis, as 15, isso não existe. São quatro cores diferentes e a estrutura é diferente. Então, quando você abrir essa prova, eu sempre falo que tem uma galera que não tá preparada, ela vai abrir a prova e vai falar. Bom, vamos lá. Primeira questão. Não sei. Vou pular. Já respira, matemática e tal. Segunda questão. Não sei. Aí começa a refletir a vida. Tipo... O que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus. Aí terceira questão. Não sei. Não sei, não tem nem ideia. Aí vai falar, nossa, mas eu só queria fazer biologia. Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô fazendo essa parte? Aí pensa na família. Mas eu só queria dar orgulho pra minha família. Ai, meu cachorro. E sabe qual é o problema? O tempo tá passando. E aí a instabilidade emocional. É... É gritante. Aí quarta questão. Não sei. Aí você não larga. Porque você... Pensa. São quatro questões. Tem ainda 41. Mas você não pensa nisso. Ah, você não pensa nisso. Você pensa assim, não. Não sei fazer as primeiras quatro da prova? Uma questão de honra. Você quer conforto. Pra seguir. E esse conforto vem como? Conseguindo fazer. Vai sair de alguma forma. Eu não tenho nem ideia de que matéria é essa. Não sei. Sei nem do que se trata. Aí você pega o 20 do que tá no texto. Com o número da página. Com o número da questão. Multiplica, divide. Ou dê uma torrentiva marca. Aí você tira o peso das costas. Ih, deu a data do meu aniversário. É, é um sinal. Você só chutou. Igual as outras. Mas pelo menos você tá confortável. A ideia de preparação é que quando você chega lá e entende a prova, você nem vai fazer isso. Porque é só você pensar na abertura. Você nem vai ler as questões na ordem. Você nem vai ler as questões que você vai fazer de primeiro antes de escolher elas. Você vai escolher e só vai ler depois de ter escolhido. Então, preparação pra prova em si, pra estrutura, pro momento, saber o que vai acontecer. Se aquilo ali tá treinado, é de extrema importância. Pensa. Se você for um competidor, que você vai pra um jogo muito importante, pra uma luta muito importante. Se você não treina repetidamente, aquilo que vai acontecer ali, você vai ser atropelado. A diferença é que se você for um competidor de luta, você vai sentir sendo atropelado que vão te acertar. Vão te acertar. A prova não te acerta. Ela acerta o seu psicológico. Ela acerta o seu coração. Mas, se fosse numa luta e você não tá preparado pra ver o que vai acontecer, iria doer na pele também. É. É tomar logo um porradão. Exatamente. Tomar um se liga. E então, assim, eu acho que a gente passou aqui pelos principais pontos. E a gente tá chegando num momento do ano, que é o segundo semestre. Que a gente fica com essa sensação de que, ah, segundo semestre. Mas que, na verdade, efetivamente, nós temos três meses, né? A gente fica assim. É agosto todo, setembro todo, outubro todo, início de novembro. E novembro que é... Né? Já é a prova. E aí, Landis, eu encontro dois tipos de alunos nesse momento. O primeiro, que é o que já tá na batalha, que já vem treinando. Não sei se estudando certo ou estudando errado, mas ele já tá ali, né? Conseguindo atingir uma média legal de acertos, um número maneiro de acertos, mas que talvez ele ache assim, poxa, eu queria uma coisa mais segura, né? Esse é o primeiro perfil do aluno. E o segundo aluno, que é aquele que negligenciou. Meio do ano, tem essa galera que acorda, né? Que fala assim, meu Deus, não fiz o que eu deveria fazer. E, às vezes, nem negligenciou, sabia? Às vezes, caiu a ficha de que realmente tava estudando errado. Sim, sim, sim. Que eu acho que é o que mais dói no coração. Sim. A gente tava seguindo um cronograma desses prontos, mágicos, preparados, né? Um negócio doido. E aí, chega no meio do ano, o cara percebe que não foi efetivo. Então, eu queria que você desse dicas práticas, assim, de estratégia mesmo, de como estudar agora nesse momento, mas pra esses dois grupos, porque eu acho que deve ser um pouquinho diferente, né? Sim, sim. Se a galera que já tá estudando, então, como refinar isso agora pra essa reta final, esse segundo semestre, que não são seis meses, né? E pra galera, ou que negligenciou, ou que, poxa, infelizmente, teve esse baque de perceber que não tava estudando de forma correta pra matemática. Pra quem já desenvolveu, consegue uma quantidade de acertos que talvez não seja suficiente pro que quer, certo? Tem uma... Tá indo pra uma carreira de alta concorrência, então precisa de uma pontuação muito alta. Ou tá indo... Já tem até uma certa pontuação, mas ainda não chegou lá. Primeira coisa que você tem que se preocupar é exatamente se você conhece a estrutura. Por quê? Quando a gente treina e não tá no Enem, a gente só consegue contabilizar quantitativamente. Que é quantas questões eu acerto, mas a gente tem que lembrar que quantas questões não necessariamente tá na qualidade desses acertos. Então, ah, eu acerto 36, 37 questões, mas qual a qualidade desses acertos? E é muito difícil medir isso em simulações de TRI. Existem simulados muito bons que fazem simulação de TRI, mas geralmente a do Enem é um pouco diferente, certo? Então, primeiramente, a qualidade desses acertos. Então, a primeira ideia é na estrutura da prova. Como você faz a prova? Quanto tempo você leva pra fazer a prova? E se você tá conseguindo identificar as questões que você tem que fazer ordenadamente pra garantir. Não adianta você acertar, você se aprofundar muito em conteúdo e ter capacidade de acertar questões muito difíceis se você deixa as questões mais fáceis na prova, às vezes por não perceber que elas estão ali, ou não perceber a estrutura delas mais fácil. Então, a primeira preocupação sempre é partir das mais fáceis e saber identificar, pode ser muito dentro do que eu falei aqui, que é geralmente o que eu indico pros alunos, de identificação e fazer isso de forma otimizada. Aí depois, quando você já consegue acertar ali 35, 33 questões, é o que eu falo dos degraus de afunilamento. Você vai ter que começar a varrer assuntos específicos que precisam de um domínio maior do tema, porque se você já acerta 33, 35 questões, a parte interpretativa você já tá levando bem. Você já tá conseguindo, já consegue ter essas habilidades afiadas, então tá te faltando talvez conteúdo específico. Só que esse conteúdo específico, ele geralmente é bastante aberto. Então você tem que ir nessa escada por temas. E aí a estratégia que eu falo é sempre de imersão. Escolhe um tema, bota degraus e hierarquia, dentro do que mais cai. Olha, eu não sou bom em análise combinatória e probabilidade, bota ali no primeiro tema. Ah, geometria espacial tem caído bastante no Enem, eu preciso, não sou bom, bota ele como segundo tema. Ah, funções, cai bastante, ano passado caíram quatro questões de função, então eu preciso saber e eu não sou bem, bota esse tema e faz imersão. O que é imersão? Você vai pegar, ao invés de estudar um pouquinho de cada coisa e tal, você vai tirar um tempo, uma semana, os dias, dentro do seu cronograma e vai estudar aquilo a fundo. Você vai pegar uma aula, independente de como for, pra você pegar todas as informações que são possíveis de cair dentro daquele assunto. Pegou essa teoria? Ou se você já é bom de teoria, tá? Mas provavelmente você ainda não tá na 40 e ainda tá faltando alguma coisa. Você já tá faltando alguma coisa. E aí você vai fazer uma bateria de exercícios disso, mas tem que ser muitos e não só questões do Enem. Aí a ideia é, o que a gente tem que entender é, se a gente tá indo pra maestria, tá indo pro topo, o nosso conhecimento não pode ser só baseado no teste que a gente vai fazer. A gente tem que ter um conhecimento elevado e abrangente pra ter, digamos assim, uma gordurinha pra o que vai ser cobrado ali, certo? Então, faça imersão, beleza, dos temas e faça muitos exercícios. Mas quando eu digo muitos, é muitos mesmo. A gente tá falando aí de, pega um tema, faz 50, 60, 70, 100 exercícios desse tema, exatamente porque você já não precisa mais fazer da base. Não é no mesmo dia, né, gente? Não, não. Pelo amor de Deus. Não, não é no mesmo dia. Isso é, antes de você passar pro próximo tema, faça uma imersão. Por isso que é imersão. Vai exaurir aquele tema, dominou ele, aí você vai pro próximo. Porque aí já não adianta mais saber temas superficialmente. Porque se você souber tudo superficialmente, você vai continuar errando questões desse tema. Então, você vai ser especialista em um por um. Aí você vai passando tema por tema, que não são muitos. Você tem, no máximo, cinco temas. Você vai passar esses cinco temas. E aí você vai conseguir chegar ali no 38, 39 acertos. Que é já o topo. Já tá aí. Você não tá no 900, mas tá beirando, né? Não, já tá. Já passou de 900. Já tá no 920. A maioria das universidades, o concurso, por exemplo, pra medicina, a pontuação de matemática da galera é isso daí. 38, 39. Obviamente, tem gente que acerta mais, mas 37 até 39 é uma nota magnífica. E pra quem acordou agora, a dica é... Descobriu que tem ele aí agora. Esquece tudo isso que eu falei pro outro e você não vai estudar matéria. Ah, mas não sei probabilidade. Vai continuar sem saber. Ah, mas eu não sei função. Vai continuar sem saber. Certo? Ah, mas eu não sei... Vai continuar sem saber. Você tem três meses. Exatamente. O que você vai fazer? Base da prova. Tem 12 semanas. Você vai pegar e vai ser um especialista em matemática básica. Porque você vai pra lá, pra essa abertura e o meu jogo ser exímio, não perder nada. Você vai ter que ser muito bom em matemática básica. Então é pegar os temas de matemática básica, estatística, razão, proporção, porcentagem, regras de três, problema do primeiro grau, exaurir e ir fazer na prova o máximo possível, treinando a identificação de questões. Você não pode não conhecer a prova. Então em três meses, pensa rapidinho, faz uma conta rapidinha. A gente tem em Enem, de 2010 até 2023, 13 provas, 45 questões por ano, sem ser aplicações PPL. Ou seja, tu tem prova pra caramba pra treinar em três meses. E aí se condiciona nas estratégias, identificar a questão, texto, tabela, texto, texto, pequeno, texto, item. E ganha essas questões. Que aí, em três meses, você garante ali, você consegue chegar nos 800 pontos em matemática. É possível. Com muita, muita certeza, fazendo a estratégia, não queimando o tempo, estudando matérias, que até tem recorrência, mas você não vai conseguir profundidade necessária, você vai conseguir 800, é possível em três meses, muito, muito, muito possível mesmo. É exatamente o trabalho que eu faço com todos os meus alunos, nos meus treinamentos, é 800 na reta final, intensivo, é no mínimo 800. Pra quem já tem mais base, 900 ao fundo. Obrigado pelo 900. Exatamente. E aí você falou do intensivo. Você vai ter agora intensivo do Desbravão da Matemática. Fala aqui pro pessoal teu Instagram, onde eles podem te encontrar. O Alandson também trabalha com concurso, tá, gente? Você conhece aí seu pai, sua mãe, sua tia, sua tia, sua tia, matemática pra concurso público. Alandson é especialista nisso também. E o que você tem aí de curso agora pra essa reta final? Ou mentoria, não sei como é que tá a sua vida. Como que as pessoas te acham e o que você tá oferecendo no momento? Então, me acham no Instagram Mais Fácil do Mundo, arroba Alandson. Só tem ele, arroba Alandson. Não tem mais nada, é Alandson e pronto, já joga lá, você me acha, sem dificuldade, com demudo, sem dificuldade nenhuma. No momento eu tô trabalhando com uma turma intensiva, a gente vai trabalhar até o Enem, e é focado. Eu sempre falo pras pessoas que o meu objetivo não é dar aula de matemática, é dar aula de preparação. É de preparar pra prova de matemática. Então, toda a minha estrutura é voltada pra esse pensamento de entendimento da prova, pegar ali na mão e levar. A prova é assim, a prova é assim, você tem que ir lá nessa característica. E os meus treinamentos, que são semanais nessa turma, são voltadas a cada aula, a gente trabalha um ponto específico e também uma imersão. Então, nessa semana a gente vai trabalhar a estrutura das questões da abertura. Vamos trabalhar a estrutura das questões da abertura, que é exaurir isso, material pra galera treinar exatamente, identificar isso. Ah, na outra semana agora nós vamos fazer uma imersão em função quadrática. E imersão, aí é todas as informações filtradas e pensadas pro Enem. Não, é aula genérica daquela matéria, porque aula, como eu falo, você abre no YouTube e tem aulas maravilhosas de tudo. Agora é foco no que é a prova, no que você precisa, baseado nas habilidades, como identificar, como fazer padrões, as características que estão mudando de algumas questões do Enem, baseado naquilo que você precisa efetivamente saber e trabalhar. Agora, pra gente chegar ali no mínimo, 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 pra maioria 800 e também pra galerinha do 900 mais um conteúdo pras duas frentes, que eu sempre gosto de separar. É como você falou, o que funciona pra um não funciona pra todo mundo, porque as pessoas estão em momentos diferentes. Se você recebe a mesma teoria em todo momento, ou a pessoa que tá lá embaixo não consegue acompanhar, ou quem tá lá em cima não consegue evoluir. Então, geralmente, sempre direcionado e personalizado também, que eu sou a pessoa que fica no WhatsApp atrás dos meus alunos, enchendo a paciência deles, vai, 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 faz, faz mais questão, toma mais questão, faz mais exercício, faz mais aí, fez, fez, fez. Geralmente, eu sou a pessoa que manda aluno até tomar sol. Ah, eu tô cansado, vai pra rua tomar sol. Vai tomar um solzinho. Vai tomar sol, vai passear, vai brincar com cachorro. Agora sim, volta pra estudar, porque senão a gente não consegue desenvolver. Então, é isso, gente. Siga o Alandson. E aqui, ó, se você gostou desse episódio, já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário se tiver alguma dúvida também, tá? Coloca aqui. Muito, muito, muito obrigada, Alandson. Eu que agradeço. Virou a nossa parceria, mais uma vez, a gente junto aqui, levando conhecimento pra galera, fazer a galera perder medo, perder o medo, né, da matemática. Tá vendo? Não é tão voltado a traumatizar, tá vendo? Professor de matemática que não traumatiza. É, tem um professor que vai te traumatizar, aí o Alandson vai te destraumatizar. Exatamente. Tá? Então, muito obrigada, tá? Pela sua presença, amei. Gostou? Muito, 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 muito. Foi maravilhoso. Então, tamo junto e até o próximo vídeo. Um beijo.